Bom dia, senhor presidente, galeria, imprensa, funcionários, deputados e deputadas. Senhor presidente, eu venho aqui a essa tribuna hoje para agradecer ao governo do Estado, nas pessoas do excelentíssimo senhor governador Flávio Dino e do secretário de Esporte e Lazer, Márcio Jardim, que daqui a pouco nós teremos uma solenidade no Palácio dos Leões, onde vai ser anunciado, deputado Glauber Coutrinho, o apoio do governo do Estado ao Campeonato Maranhense. E, aproveitando o ensejo, eu queria dizer que, nesse governo, nós tivemos um alcance muito grande, um ganho, que foi a democratização dos recursos da lei de incentivo ao esporte. Ano passado, o Sampaio já fez uso desse instrumento, pelo fato até de ter regularidade fiscal, deputado Rafael Leitua. E, com esse recurso, nós criamos o projeto de esporte na comunidade, que hoje abriga 1.500 crianças em 11 escolinhas do Sampaio. O moto, esse ano, conseguiu também, através da lei de incentivo, 500 mil reais, que vão ser aplicados na categoria de base. Conversei ontem com o presidente França Dias, do Maranhão, e o Maranhão está entrando com o projeto. Conversei com o presidente do Carvalho de Aço, que conta com o apoio do deputado Marco Aurélio, e, também, possivelmente, no começo, até dia 15 de março, o Carvalho está entrando com o projeto de incentivar as categorias de base, através desse instrumento da lei de incentivo. E, aí, eu perguntaria, é obrigação? Não. Porque todos nós sabemos da conjuntura econômica altamente adversa que nós passamos no Brasil. E, mesmo nessa situação, o governo do Estado abre mão de recursos que lhe seriam destinados, através do pagamento do ICMS, para que a Secretaria de Esporte Lacer tenha instrumento de gerir a política pública do esporte. Então, fica o meu agradecimento sincero. Vou estar no Palácio agora. Deputado Marco Aurélio, é importante que V. Exª vá. V. Exª, que faz política na região Tocantina com muita competência. V. Exª, que estava na decisão do Campeonato Maranhense, que foi campeão, que tem externado, para mim, a preocupação com o cavalo de aço. E eu disse, desde o ano passado, que se o cavalo não tivesse apoio financeiro, ele não teria sucesso, como não teve. Então, é fundamental que a gente endosse essa postura do governo e que a gente aplauda. Não é, ainda, para o futebol, o que está sendo destinado aos clubes, o que a gente pensa. Mas, pelo menos, o governo já mostra um olhar sensível no sentido de prestigiar o esporte, que eu sempre digo, é uma política pública de quinto, sexto plano, e, principalmente, o futebol, que é o nosso grande esporte nacional. Deputado Sérgio. Por não. Eu quero parabenizar sua luta constante pelo futebol maranhense, isso não se resume só ao Sampaio, mas uma luta pelo fortalecimento do futebol maranhense como um todo. E a gente, eu vou participar também do ato em que o presidente do cavalo de aço já está aqui em São Luís e o nosso time, o Imperatriz, que o deputado Léo Cunha também acompanha há muito tempo, receberá também o apoio do governo do Estado neste projeto da Lei de Incentivo ao Esporte. É importantíssimo que o governo possa ajudar, como vem fazendo, e esperamos que venha a melhorar ainda mais esse apoio, através do secretário Márcio Jardim e da própria Receita Estadual com este implemento. É importante esse apoio porque os times, quando chegam em certo momento, em certa etapa, eles conseguem uma autonomia, mas até conseguirem essa autonomia, tem uma travessia que é muito dolorosa, que é muito sofrível. Vossa Excelência é testemunha de como conseguiu alcançar patamares, que é o Sampaio estar na Série B. E nosso sonho, como cavalo de aço, é alcançar patamares cada vez maiores. E este apoio é muito importante. Estaremos reforçando para que venha apoio melhor e maior ainda nas próximas etapas. Eu agradeço, deputado Marco Aurélio, reconheço a Vossa Excelência como grande representante da região Tocantina. E gostaria de dizer que o meu gabinete, assim como o seu, vão estar à disposição do cavalo de aço, do presidente, no sentido que a gente possa tramitar esse certificado de mérito esportivo o mais rápido possível. E dizer que nós temos que ter a consciência, eu sei que isso é a área de educação, que o esporte é um dos instrumentos, uma das ferramentas mais importantes que nós temos de inclusão social. Desse projeto de esporte na comunidade, nós temos 1.500 crianças, deputado Marco Aurélio, deputado Roberto Costa, que eu sei que ali nem todo mundo vai ser jogador de futebol, talvez nem 5%. Mas nosso objetivo é, sobretudo, formar cidadãos. É tentar afastar esse jovem de 6 a 14 anos do perigoso caminho das drogas. Muito obrigado, senhor presidente. Por não, deputado Alexandre Almeida. Vossa Excelência, traz um tema que eu tenho, além de afinidade, eu tenho muita dedicação, que é entender o esporte como uma política pública importante para oferecer uma vida melhor para a sociedade maranhense e, em especial, para a juventude. Eu acredito muito na força e no papel que o esporte tem na transformação da vida de milhares de pessoas. Hoje nós temos um diagnóstico muito triste. De cada 10 crimes praticados no Maranhão, 8 são praticados por jovens entre 16 a 26 anos de idade. Repito, de cada 10 crimes praticados no Maranhão, 8 são praticados por jovens entre 16 e 26 anos. Se nós não olharmos para esse problema de forma, não entendendo apenas esta questão como uma questão de segurança pública, mas indo além, querendo entender por que esse retrato está dessa forma, nós nunca iremos resolver o problema de segurança pública. E o esporte é, para a minha opinião, o caminho mais curto para a gente diminuir essa triste realidade de violência que existe no Maranhão. De maneira que eu tenho feito esse trabalho de valorizar o esporte, de incluir essa juventude que está ociosa, e ociosa fica refém das drogas, refém do crime e, consequentemente, sendo o grande problema que está sendo hoje no Maranhão. Então, V. Exª traz tanto um discurso que mostra a importância do futebol de elite, a partir dos grandes times que nós temos hoje no Maranhão, e faço questão de enaltecer o Sampaio Corrêa, que é o time que V. Exª muito bem preside, e que dá orgulho para os maranhenses nos quatro cantos do país, porque é onde está jogando o Sampaio Corrêa, ele estará levando indiscutivelmente a bandeira do Maranhão. Então, é sim um orgulho para o nosso Estado. É também uma oportunidade de lazer, porque quando V. Exª traz um jogo para ser realizado aqui no Castelão, entre o Sampaio Corrêa e um outro time de fora, a gente vê o quanto nós temos de participação das famílias maranhenses em se deslocar para o estádio, junto com os seus filhos, junto com os seus netos, para ter naquele momento um ambiente de lazer. Mas V. Exª também trouxe a preocupação do futebol de base, que é exatamente essa preocupação de incluir os nossos adolescentes, a nossa juventude dentro de uma política sólida, que certamente proporciona uma vida bem melhor, um futuro bem melhor para estes que muitas vezes não têm nem futuro. Então, parabéns à V. Exª. Eu acredito muito no esporte. Eu tenho um trabalho forte lá em Timon, quero, inclusive, ter o apoio de V. Exª. Nós já conversamos sobre isso, porque V. Exª tem uma experiência muito larga em relação a esses projetos, de maneira que V. Exª está de parabéns. E eu preciso também fazer justiça. O governador Flávio Dino e o secretário Márcio Jardim, porque eles compreendem perfeitamente o esporte com este alcance. Eu estou tendo o prazer de me relacionar muito bem com o secretário Márcio Jardim. Ele é muito sensível a estas causas e, de fato, a lei de incentivo ao esporte tem conseguido alcançar esse objetivo que nós aqui estamos relatando. Então, eu quero parabenizar o discurso de V. Exª, mas quero, repito, fazer justiça em reconhecer o trabalho do secretário do Esporte e Lazer, Márcio Jardim, e, consequentemente, do governador Flávio Dino. Eu agradeço a sua parte, deputado Alexandre Almeida, V. Exª, sempre com um discurso brilhante. E dizer, só concluindo, Sr. Presidente, que eu vejo com muita preocupação quando se discute segurança pública. Nós discutimos sistema prisional, discutimos reforma da legislação penal, quando que eu acho que nós deveríamos combater a causa, e a causa é a desigualdade social. E V. Exª falou com muita propriedade e com muita convicção, nós temos o esporte, que hoje não é prioridade, a quinta, a sexta prioridade, nós temos educação, nós temos saúde, nós temos duas políticas públicas que cuidam da vida, que é a segurança e a saúde, mas ele é fundamental. E eu sei que nós podemos caminhar, tornar esse caminho menor se nós abraçarmos a causa do esporte. Nós temos um projeto aqui do Paulo Coroadinho, deputado Alberto Costa, que eu tive que pedir licença, não me envergonho de dizer isso, para três donos de boca de fumo, para instalar a escolinha. Vejam em que situação nós chegamos. Eu não estou criticando, isso é a realidade. E eles fizeram isso. O Residência Alto Relímpico são 150 crianças, também a mesma coisa, onde tem uma creche também apoiada pelo Sampaio. E eu não estou trazendo aqui mérito para mim, mas nós já distribuímos 53 toneladas de alimento de quatro anos para cá, deputado Roberto Costa. E ano passado, na Vila Notal, no Coroadinho, eu estava com 400 cestas básicas, que as últimas 20 foram arrancadas da minha mão e rasgaram a minha camisa, por causa de 10 quilos de alimento. Eu estou falando um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de macarrão. Então, se nós não nos preocuparmos com essa desigualdade social, você parar no sinal de trânsito e ver um menino que é marginal no sentido não de ser delinquente, mas no sentido de estar à margem de um processo social. Você para num carro, está bem vestido e ele está ali. O pai é um drogado, a mãe dele não sabe quem é. Então, que noção de sociedade vai ter esse cidadão? Então, eu fico muito satisfeito. Deputado Sérgio, queria... Pois não, deputado Alberto Costa. Primeiro, parabenizá-lo pelo seu discurso, pelas suas colocações, mas, acima de tudo, isso não é a primeira vez que eu falo aqui na Assembleia, do papel fundamental que não só o deputado Sérgio Frota tem pelo esporte, mas o cidadão Sérgio Frota. Porque antes de ser vereador, antes de ser deputado, o senhor já vinha fazendo um trabalho brilhante, inclusive à frente do Sampaio Corrêa. e a coroação, através desses mandatos, mostra exatamente que o povo compreendeu a importância que tem o seu papel hoje dentro da nossa estrutura do esporte e, acima de tudo, da estrutura nossa social. Eu acho que o Maranhão vive dois momentos. Nós tivemos, no passado, inclusive o nosso futebol, que é a grande marca do esporte, a sua coroação. E, por muito tempo, o Maranhão perdeu um espaço importante na vitrine nacional. E, com o trabalho que o senhor fez, através do Sampaio Corrêa, nós conseguimos voltar a ser vistos de forma positiva pela participação do Sampaio em todas as competições nacionais. Nós passamos a viver o esporte nacional de uma forma muito forte e respeitosa. E sempre tenho dito que os avanços que nós tivemos no esporte do Maranhão, principalmente no futebol, nós devemos muito ao seu trabalho. O Maranhão, o Moto, o Imperatriz, o Bacabal. Bacabal. O Maranhão, inclusive, o nosso presidente, França Dias, que é um amigo nosso, Carlos Mendes também, que sempre foram lutadores, o deputado Edmar Cutrim, sempre foram lutadores pelo futebol do Maranhão, sempre carregaram, na verdade, de uma forma muito... de muito sacrifício. E hoje, se nós conseguimos ter esse apoio, esse aporte do governo, das empresas, isso deve muito ao trabalho que o Sampaio tem feito no futebol do Maranhão. Porque agora as pessoas compreenderam que essa marca positiva, que o Sampaio se tornou a diva nacional, ela é fundamental também para a imagem do Estado. E, atrelado a isso, veio um trabalho fundamental, que é o trabalho social. Através das escolinhas que o senhor tem criado nas comunidades aqui de São Luís, nas comunidades do Maranhão, isso, para quem conhece a realidade de uma periferia, de quem conhece a realidade de uma comunidade que é desassistida pelos poderes públicos, sabe o que representa um momento de lazer, um momento de esporte na vida de uma criança e de um adolescente. só quem conhece sabe realmente a grandiosidade desse projeto. E, acima de tudo, o bem feito que se faz para a nossa cidade. Porque, quando você dá oportunidade ao esporte, quando você dá oportunidade ao lazer, a uma criança e um adolescente, você está ocupando a mente dele com coisas positivas. como você disse, você não está preparando atletas. Pode até surgir um grande atleta dessas escolinhas, esperamos que surja. Mas o mais importante de quem é um grande atleta é termos um grande cidadão. E isso a escolinha tem feito, não um, mas tem gerado grandes cidadãos e cidadãs para o nosso Estado, para a nossa cidade. Por isso, o senhor está de parabéns, não só, como eu disse, pelo trabalho com o Sampaio, mas pelo conjunto da obra. Parabéns, deputado. Eu agradeço as palavras, deputado Roberto Costa. Vossa Excelência, que, além de falar de cata de esporte, porque foi secretário de esporte do Estado, com muita competência, é filho de um grande craque do futebol maranhense, o Roberto. Apesar de Vossa Excelência não ter seguido o pai na carreira futebolística, mas o Roberto eu vi jogar. Eu não sou tão novo assim, não sou tão antigo, mas eu vi o Roberto jogar e dava gosto ver jogar. Eu fico satisfeito. Quero dizer que a função do legislador é essa, nós temos uma lei de incentivo que saiu dessa casa. Eu, em dois anos, como vereador, fui autor da lei de incentivo ao esporte municipal, quer dizer, abrindo mão do ISS, hoje está na mesa do prefeito, ela foi promulgada pela Câmara e fico satisfeito de ver pessoas, deputados conscientes, que já têm uma história na política, já têm tempo, ter essa opinião em relação ao esporte. Eram essas palavras, senhor presidente, as minhas palavras. Muito obrigado.